Este é um programa idealizado e concebido pelo núcleo de televisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. O objetivo desta produção é informar ao público telespectador sobre tudo o que acontece na justiça local, os bastidores do judiciário, os serviços oferecidos, as decisões mais importantes prolatadas pelos julgadores. Assim, esperamos ajudar a fortalecer a relação entre usuários e o poder judiciário e, principalmente, formar cidadãos conscientes de seus direitos e de suas obrigações.